Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da LF, BR, Climatização e Elétrica e hoje nós estamos aqui no Brooklyn. Acabamos de finalizar a instalação de dois aparelhos de ar-condicionado da Ekin são duas máquinas de 9000 BTUs as duas condensadoras nós colocamos nesse espaço de uma laje e elas estão instaladas no quarto vamos dar uma olhada lá nas evaporadoras essa daqui é uma evaporadora, nós colocamos ela um pouco mais para o canto para não precisar cortar muito a parede por causa do dreno o dreno está saindo do lado de fora, aqui nós colocamos uma mangueira cristal essa daqui é uma evaporadora é outra evaporadora essa daqui aqui tinha umas prateleiras nas paredes aí o proprietário pediu para retirar essas prateleiras e vai ser feita a pintura também já está funcionando aqui essa daqui, o dreno também está saindo lá para fora nós centralizamos em cima da janela e é isso aí dá uma olhada aí como é que foi a instalação das condensadoras e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto